Com muita alegria que eu venho aqui para convidar todos nós e você e a sua família a participar do encontro regional da família que vai ter em todas as cidades, em todas as regionais. Então nós temos as regionais que são pontes com a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, que fica localizada aqui em Cuiabá, que vão nos apoiar para que a gente possa receber o material e aí a gente poder, então, junto com os trabalhadores da nossa casa, montar esse material e disseminar, convidando, então, os trabalhadores, as famílias e as nossas famílias a participar desse evento. Fica o convite, então, para todos nós. Muita paz e um abraço para o fraterno. Tudo de bom. Legenda Adriana Zanotto